Abra sua Bíblia no livro que fala sobre a fé, no capítulo 11 do livro de Hebreus Hebreus capítulo 11, eu quero ser mais rápido hoje, eu creio que eu vou pregar pouco e Deus vai agir mais Tá? Hebreus capítulo de número 11, nós vamos ler do versículo 1 Aleluia Até o versículo 6 Olha pra essa pessoa que tá do seu lado, se ela tiver sem a Bíblia, você mostra a Bíblia pra ela Se porventura ela tem a Bíblia, mas não achou o texto sagrado ainda, você vai achar por ela e nós vamos começar todos juntos Estamos agora transmitindo ao vivo pelo nosso Facebook, são milhares de pessoas nos acompanhando pelo Face Outras milhares de pessoas nos acompanhando agora pela rádio Jesus FM Ok? Glória a Deus Hebreus capítulo 11, do 1 ao 6 a Bíblia diz assim A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem Porque pela fé, os antigos alcançaram testemunho Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo Dando Deus testemunho dos seus dons e por ela depois de morto ainda fala Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado Porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus Ora, sem fé, impossível agradar-lhe Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe E que é galadoador dos que o buscam Amém, igreja? Coloque a mão no seu coração e repita essa oração comigo, diga Espírito Santo O Senhor é o nosso melhor amigo É o Deus que está conosco É um Deus que não somente fala, mas se revela ao homem O Senhor é um Deus que opera milagres, sinais, prodígios e maravilhas O Senhor cura, liberta, batiza com o Espírito Santo O Senhor opera sinais, prodígios e maravilhas Diga Espírito Santo, se apodera do apóstolo e de cada um de nós E enche esse lugar com a tua glória Que haja a manifestação do teu poder Diga aqui, eu não quero escutar o homem falar Eu quero escutar Deus falar Eu quero sentir Deus fazer na minha vida Em nome do Senhor Jesus Aqueles que creem, digam amém E podem sentar glorificando o nome de Deus O tema da mensagem que Deus me deu hoje Há mais de 15 anos eu acordo pela manhã e leio Bíblia todos os dias E a mensagem que Deus me deu hoje pela manhã Foi a fé não tem interesse de conhecer a razão A fé não tem interesse de conhecer a razão Ora veja bem, meus amados irmãos Desde os primórdios Desde o início da criação Era necessário o homem ter fé em Deus Porque se o homem não acredita em Deus O homem acredita no diabo Se você tem medo Você acredita no satanás Se você tem coragem Você acredita em Deus Se você vive inseguro Você está dizendo Eu acredito no diabo Posso morrer a qualquer momento Mas se você tem segurança Você diz Mil vão cair ao meu lado Dez mil vão cair à minha direita E eu não serei atingido O homem desde o início Ele vai escolher ter fé ou não ter fé Mas a Bíblia fala Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus E eu vejo uma confusão acontecendo no Jardim do Éden Eu vejo Deus falando com Adão Eu vejo Deus falando com o homem Enquanto Deus está falando com o homem O homem está se enchendo de fé O homem está aprendendo coisas que ele não conhecia Mas só que o homem Ele resolve escutar também o diabo E quando a pessoa começa a escutar o diabo A dúvida começa a brotar no coração dela E não existe um meio termo Para quem serve ao Senhor Ou você é crente ou você não é Ou você Ou você é de Deus Ou você é dedicado a Deus Ou você respira na presença de Deus Ou você acorda dando bom dia para o Espírito Santo E vive o Evangelho Ou então você Tem uma conversa com Deus E bate um papo com Satanás Então você fica custeando em dois pensamentos E não existe meio termo Eu ontem falei com a minha esposa E com os meus filhos Eu falei assim Deus falou comigo que nós precisamos se consagrar mais Vamos voltar Vamos voltar a cantar o zin da harpa aqui em casa E vamos voltar a todo dia ler Bíblia junto A gente lê Bíblia junto E canta o zin da harpa E ontem Eu ministrava lá em casa A espécie de Galatas 5 Todo crente Todo cristão Precisa ter Esse conhecimento De que a carne Milita Contra o Espírito E o Espírito Contra a carne E as obras da carne São conhecidas A obra da carne É animidade É facção Prostituição E tantas coisas mais Agora veja bem Meu irmão Nós antes Nós não tínhamos o Espírito Santo O homem estava morto Nos seus delitos E pecados Mas Pela graça Nós somos salvos A misericórdia de Deus Nos alcança E é como se nós Ressuscitássemos É como se o Espírito Estivesse dormindo Adormecido E ele despertasse E o nosso Espírito Começa a se relacionar Com o Espírito de Deus E aí nós começamos A deixar de viver Na horizontal Pela lógica Pela razão Pelo que eu vejo E eu começo a viver Na vertical Eu começo a viver Pelas palavras de Deus Pelas promessas de Deus E automaticamente Tudo na minha vida Vai mudar Eu vou começar A acreditar Eu vou começar A crer Eu vou começar A confiar E eu vou perseverar E eu vou esperar E eu vou ver O milagre acontecer A minha mãe passou Quinze anos Orando por mim Não foi minha mãe? Quinze anos Quinze anos Ela recebeu a ligação Era um traficante Teu filho está me devendo Eu vou passar aí Para tu pagar a conta dele Ela recebeu a ligação Ele acabou de bater Um carro aqui na beira-mar E nós acabamos De costurar aqui A boca, os olhos Nos olhos Perto dos olhos Quase que perde a visão O telefone tocava Era um pastor Lá no interior de São Paulo Pega teu filho aqui Doutora Porque quase que morre Eu e ele Está devendo aqui A traficante já E o traficante correu E foi atrás dele de mim Minha mãe disse Para o pastor assim Ele falou Pastor Eu tenho uma promessa Meu filho vai ser Um pastor igual ao senhor Não sei se o senhor Está entendendo O pastor disse É, mas leva ele daqui Me levaram para Curitiba Eu estive no Rio de Janeiro Internado em uma clínica Em Niterói Eu estive em alguns lugares Eu estive em Abadiânia Na época no centro espírita Em busca de uma cura De um milagre Mas tinha alguém Que tinha fé Tinha alguém Que estava esperando O milagre acontecer A qualquer momento Na minha vida Tinha alguém Que estava escutando Um pastor pregar Escutando o louvor Quantos não temas A senhora escutou? Não temas Ela estava entrando Em uma igreja E o pastor dizia Não temas Eu vou te encontrar Ela entrava Em outra igreja E o pastor dizia Não temas Eu estou providenciando A salvação dele E como é que Eu e você Vamos viver Se não for pela fé Em um mundo competitivo Em um mundo tão louco Esses dias Eu passando isso Eu disse aqui Que eu estava sentindo Dona Nuca Tonto E eu falei O que é isso? E Deus falou É falta de fé Quando existe a falta de fé O homem começa a ficar Ansioso Preocupado E chega ao ponto De se desesperar E alguns até se matam Alguns vão Ao desespero Beber Fumar Ansiolítico Psicotrópico Droga Alguns não acreditam Mais em si mesmo Em Deus E se matam O desespero A depressão O que é isso? Falta de fé E por que é que não tem fé? Porque não escuta a Bíblia Porque não lê palavra Porque quando você lê palavra Você escuta Deus falar com você Você escuta Deus Quantos tempos não tem Mas tem na Bíblia? 366 366 não tem Jeremias 29,11 Diz o que? Eu é que sei que pensamentos Eu tenho Ao teu respeito Pensamentos De paz Pensamentos de Vos dar O fim que vocês Esperam Agora eu pergunto Pra você que está aqui Nessa noite Qual o fim que você espera? Você está esperando a morte? Você está esperando a desgraça? Você está com medo De colocar os pés lá fora? Ou você está esperando Que a qualquer momento O teu milagre Bata na tua porta? Ou você está esperando Que a qualquer momento Porque você está orando Você está jejuando Você está perseverando Você está acreditando Você está prosseguindo A qualquer hora dessa Você está no pódio Levantando o troféu Dizendo A vitória é minha Eu não sei se você está entendendo Mas Deus está me dizendo Que está preparando o pódio Pra você E o troféu Vai vir pra sua mão A medalha Vem pro seu pescoço Mas por que? Porque eu acreditei Porque você acreditou Porque você confiou Agora escuta a Deus E escuta o diabo Escuta o homem de Deus E escuta aquele Que diz que é o homem de Deus Mas é só negócio De conversa De fofoca De esculhambação Está entendendo? Meu amigo Você tem que confiar em Deus Mas pra você confiar em Deus Você não pode escutar o diabo Pra você ser fiel A sua esposa Você não pode estar Se encontrando com a amante Não tem Não tem Pra você ser santo Você não pode andar Se contaminando Não existe É uma decisão sua Se você tem fé Se você Puxa Eu não tinha essa fé Que eu tenho hoje Sabe como é que é? Hoje eu vou Eu acredito Eu 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 marcho mesmo Eu avanço Meu Deus Mas como é que pode? Eu falei É porque você está escutando Você está escutando O que é bom É porque você está escutando Uma palavra Que te fortalece É porque você está Escutando promessas Porque quando o homem de Deus Ele abre a Bíblia E ele prega na Bíblia Ele está passando promessas Pra você E você pode dizer Essas promessas são pra mim Ou você pode dizer Essas promessas não são pra mim Eu me lembro que eu estava falando Com um pastor Daqueles bem teólogo mesmo Bem metido a Sabe chão Que Deus gosta de envergonhar esses aí Eu conversando com um pastor Eu falei Pastor que lindo Olha esse texto aqui De que texto? Esse texto de Atos 16 Crendo o Senhor Jesus Será salvo Tu é a tua casa Sabe o que ele me falou? Isso daí só foi pro carcereiro Essa promessa aí É pro carcereiro Eu falei Então por que que Eu não entendo Eu não entendo pastor Por que que esse texto Chegou pra mim Então devia ter sido feito É só uma cartinha Pro carcereiro E o carcereiro guardar Dentro do guarda-roupa dele Mas como está escrito aqui Crendo o Senhor Jesus Salvarei tu e a tua casa Eu creio que é pra mim Eu creio que é pra minha casa Eu creio que é pra minha vida É pra minha família Vai pra lá Vai pra lá Satanás Vai pra lá com a tua lógica Vai pra lá com a tua matemática Vai pra lá com a tua razão Ah tá lá O lado do bispo Joelson foi dois meses de vida Que ele ia viver dois meses Já passa de dois anos Que o homem tá aqui Vai casar agora A joinha era seis meses Que o câncer ia matar ela Já fez outro exame Tá curada Mas tá ali Mas não Mas é porque tá aqui ó O exame do laboratório Tá aqui ó Isso aqui é razão Isso aqui é lógica Aí Deus disse Pega a razão e a lógica E joga no lixo Não sei se você tá entendendo Pega a razão e pega a lógica E fala que eu sou Deus pra ela Não sei se você tá entendendo Não Onde é que o senhor quer chegar Eu quero chegar pra você Pra dizer o seguinte Se você tem fé Não se interesse De saber como é que vai acontecer Tá Se Deus tá usando o profeta Se Deus tá usando o apóstolo Se Deus tá usando a palavra Pra dizer assim Eu vou fazer Aí você vai ficar Mas como? Eu vou te dizer como Vem pra cá pra Lucas 1 comigo Vem aqui pra Lucas 1 agora Porque é bem rapidinho É pay buff Tá Ó aqui em Lucas 1 O que é que a Bíblia diz aqui ó Em Lucas 1 diz assim Versículo de número 34 E disse Maria ao anjo Como se fará isso? Visto que eu não conheço Homem nenhum Eu não conheço varão Maria tá perguntando pro anjo Como é que ela vai ficar grávida? Maria tá perguntando pra quem? Logo pro anjo ó meu irmão Vai perguntar pra um crente Metido a intelectual Vai perguntar pra um crente Metido a sabichão Até pode ser que ele ainda Consiga alguma resposta Pra você desse jeito Maria Mas Maria foi perguntar Logo pra Gabriel ó Maria disse assim E disse Maria ao anjo Como é que se fará isso? Visto que eu não conheço o homem Ah meu irmão Mas olha aqui doutor André Olha quem é que tá escrevendo isso aqui Isso aqui é Lucas Que tá escrevendo doutor Isso aqui não é João não Bispo André Eu não tô falando de Mateus Eu não tô falando de Marcos não Quem descreve isso daqui É o médico É por isso que o teu testemunho Chegou na hora certa Tá entendendo? Eu tava lendo aqui na minha Bíblia de estudo Que eu tô lendo a aplicação pessoal de novo E diz assim O fato de Jesus ter nascido de uma virgem É um milagre Que muitas pessoas consideram difícil de acreditar Mas três fatos ajudam a fundamentar a nossa fé Lucas era médico Sabia perfeitamente como os bebês são gerados Assim como nós Ele deve ter tido a mesma dificuldade de crer Em um nascimento virginal Contudo Relatou como fato Sim ou não? Quem é que tá relatando aqui? É Mateus? Como um cuidadoso investigador Lucas baseou o seu evangelho Em depoimentos de testemunhos oculares A tradição sustenta Que ele conversou com Maria Sobre o que registrou Nos dois primeiros capítulos A história de Maria Não é uma invenção Pergunta pra essa pessoa Se já aconteceu algum milagre na vida dela Hein? Você já teve assim Alguma coisa relacionada a milagre? Agora pergunta Foi invenção ou foi milagre? Foi milagre Eu vou só perguntar Me diga uma coisa aí Do raio Era conhecido como cão filho Cão filho Porque era muito demônio na tua vida Tu era ruim demais Aí vai O testemunho dele é forte Ele vai dar aqui depois pra vocês Mulher dele Foi pra igreja Aí um pastor de fora Foi pregar Ele disse O que é que a minha mulher Tá indo querer ver Um pastor de fora Não tô gostando dessa história não Negócio de pastor de fora O que é que se esse pastor Falar alguma coisa com a minha mulher Matou ele Foi pra igreja Deus pegou ele lá Chorou Aí continuou Tá aqui Hoje O homem é um bispo na casa de Deus Transformado Mudado Isso é um milagre Isso é um milagre Isso é um milagre Meu irmão E quem é milagre Não pode desacreditar De outro milagre Bispo Daniel Não pode Bispo Jorge Eu simplesmente Não é porque eu sou um milagre Que eu posso desacreditar Do seu milagre Tá entendendo? Eu não posso dizer Que o milagre é só pra mim Eu não posso dizer Que Deus só faz Através da minha vida Por quê? Porque Deus faz Através da vida De quem ele quer E principalmente De gente que era fraca E principalmente De gente Que ninguém dava Nada Por quê? Porque Deus vai fazer Milagre E Deus vai E vai fazer milagre Através de uma pessoa Que não era Nada Ou então Ou então Deus vai pegar Uma pessoa Dona de universidade Muito sabida Igual o Sérgio Tá entendendo? Aí vai pegar Um homem desse E vai mostrar pra ele Que a sabedoria dele Não é nada O homem estudando Pra ser padre E Deus faz dele Um pastor Aí o diabo Dizendo que acabar Com a vida dele Olha ele do lado Da esposa dele Glorificando o nome de Deus O que é que é isso? Isso é milagre E milagre Só acontece Quando tem alguém Pra acreditar Que o milagre Vai acontecer Abraão Se fortalecia Dando glória a Deus Eu olho pra cá E vejo o homem De cabelo grisalho Que era dono Do clube do vaqueiro Hã? O quê? Do parque do vaqueiro Do parque do vaqueiro Isso não valia nada É Hoje é um príncipe Por quê, amorinho? Porque Deus Opera Milagre Mas como é que o milagre Vai acontecer Sem ter alguém Pra acreditar nele? Milagre não é o diabo, não Milagre não é praga, não Tá entendendo? Milagre O milagre chega Quando tem Um imã O milagre chega Quando tem um imã Chamado fé Tem alguém com fé O milagre gruda O milagre cola E não tem quem separe E você veio aqui Nessa noite Pra receber O seu milagre Porque coisas maravilhosas Vão Acontecer Na sua vida Não importa Quem foi que disse Que não vai acontecer Não importa Quem foi que fechou A porta na tua cara O meu Deus Manda te dizer assim Somente tenha fé Porque eu vou mandar O milagre Rei Acamando Kinava Xandara O que você não pode escutar É a voz de Satanás O que você não pode escutar É aquela pessoa Incrédula Aquela pessoa pesada Que olha pra você E diz que o Brasil Tá em crise O Ceará Tá em crise Aí é porque O Ceará Não tá bom É porque Não tem segurança Vai pra lá Satanás O nosso Ceará É de Jesus O nosso Brasil Poxa Poxa Adão não tem fé Por que cada um Não vai ter fé Porque vai escutar Eva E por que Eva Não vai ter fé Porque vai escutar o diabo Abel Abel vai ter fé E por que Caim Não vai ter fé Porque não quer Porque Deus falou com ele Caim se tu procederes bem também Tu serás aceito Tem gente que não quer ter fé E se você não quer ter fé O problema não é meu Mas se você Quiser acreditar Que ainda tem instrumento de Deus Nessa terra Pra te colocar pra cima Se você quiser acreditar Que ainda tem homem de Deus Nesse Brasil Pra poder dizer Que tudo vai dar certo A igreja precisa ser fervorosa Uma igreja vê a murcha Por que que esse povo aqui Não fica sentado Por que que vocês Não ficam calados Por que vocês Não são apremidos Pelos Satanás E sabe por que Porque vocês São cheios Do poder A igreja precisa ser fervorosa A pessoa apremida Pelo diabo Ela fica calada Ela fica introspecta A pessoa apremida Pelo Satanás Meu amigo Olha Podia juntar Ezequiel Podia juntar Elias Podia juntar Quem fosse E não levantava não Era de fundo Mas pra alguém Como eu e você Podia estar sempre espalhado Basta o profeta Abrir a boca Pra gerar vida Eu creio Eu creio Num Deus Que levanta Paralítico De cadeira De roda Eu creio Num Deus Que dá Vista a cego Eu creio Num Deus Que faz O câncer Desaparecer O HIV A AIDS Desaparecer Eu creio Num Deus Que pega o bandido E recupera ele É o creio Num Deus Que faz Da prostituta Uma santa Mulher de Deus Só quem acredita Joga Não Mas Maria Maria recebe A visitação Do anjo E o anjo Diz assim Maria Tu vai ficar grávida E Maria quase que fica doida Que história é essa Anjo Pelo amor de Deus Maria já estava pensando Sabe em que? Em ser apedrejada Quando Maria recebe Tu vai ficar grávida Minha filha Barriguda Maria já pensa assim Já apedrejaram Eita Pedrada para 10 Eu vou tomar só Razão Pela lógica Pensamento humano Humanamente Ela disse Humanamente Eu estou lascada E ela vai perguntar assim Mas eu não conheço O homem Respondendo o anjo Disse-lhe Descerá sobre ti O Espírito Santo E a virtude do Altíssimo Te cobrerá com a sua sombra Pelo que também O santo que de ti há de nascer Será chamado Filho de Deus Eis que também Isabel Tua prima concebeu um filho Em sua velhice Ou seja Isabel também recebeu Milagre E é este o sexto mês Que aquela que era chamada estéreo Já é o sexto mês Ela já está grávida de seis Daquela que era chamada o quê? Estéreo Por quê? Por quê? Porque eu trabalho para Deus Sabe Maria? Imagine Gabriel tendo uma prosa com Maria Dizendo O senhor não leva mal não Eu até ela entendo Porque você veio do pó Eu sou uma coisinha assim Não sei se melhor Estou lá mais perto dele Mas deixa eu dizer Eu sou acostumado a entregar Esse tipo de mensagem Imagine Maria dizendo assim Eu não estou entendendo nada E Gabriel disse Eu sei que você não está entendendo Eu sou acostumado a entregar esses mantos Tipo assim Tu é vizinho e tu vai ter filho Tipo assim Não temas porque eu sou contigo Tipo assim Está morto mas eu vou ressuscitar Eu não sei se vou até pagar Gabriel já estava meio que acostumado A entregar esses mistérios E Gabriel disse assim Eu sei que você está passando por luto aí agora Você está passando por luto Eu sei que você está passando por luto Mas me diz aí como é que é Deixa eu dizer uma coisa A fé não quer conhecer a razão Mas tem hora que a razão quer conhecer a fé A fé não tem interesse de conhecer a razão Porque a fé é a fé A fé é doida A fé é louca A fé não precisa de explicação O milagre não se explica Agora tem gente que só vem pela razão 2 mais 2 é 4 3 vezes 2 é 6 Hein? A pessoa só vem pela razão Pela lógica Aí a pessoa só vem pela razão e pela lógica Assim Rapaz mas é tão monótono A gente já sabe 2 mais 2 é 4 3 vezes 2 é 6 Será que não existe uma coisa minha louca Assim tipo 1 vale por mil 5 pães 2 peixinhos Alimenta 5 mil Olha pro irmão e diga assim Tem hora que a razão tem vontade de ter fé Não sei se você entendeu Até a razão tem hora que ela fica assim Como será? Eu não sei se algum parente teu Eu não sei se alguém incrédulo da tua casa Da tua família Que trabalha contigo Disse assim Não é como é que você liso Sem nenhum real no bolso Sorri desse jeito Mas como é que você Vai pra igreja Daquele jeito Mas como é que você Não desiste Aí você olha pra essa pessoa e diz Você tá querendo conhecer a minha fé Você tá com vontade de sentir o que eu sinto Ai meu Deus Pega essa O Tiaguinho O Tiaguinho Era um drogadinho Chegou bem magrinho Na igreja E tudo E a Márcia cheia de fé E aí O Tiago foi casar com a Márcia E ela disse Márcia tu tá doida Márcia A Márcia disse Deixa eu viver a minha fé E a razão querendo prejudicar a fé Entenda A razão Quer prejudicar a fé E a razão pergunta pra Márcia Me dê motivos Como é que você acha Que você vai ser feliz Casando com uma pessoa Totalmente inconsequente Que vive de altos e baixos Nunca teve equilíbrio Mas a fé dizia assim Eu acredito que ele vai mudar Ei querida roda gira Tiago é um bispo da igreja É atleta de Cristo É pai Empresário É homem de Deus Por quê? Porque a fé não pede explicação pra razão A fé não Ela não tem endereço Com isso e a razão Nós vamos construir uma catedral Pra 25 mil pessoas Eu me lembro que eu fui pra Expo Cristão uma vez E a pessoa disse assim Você quer comprar quantas cadeiras? Eu digo 25 mil O cara olhou pra minha cara e riu Meu irmão O cara olhou no meu olho e riu Sonhador Doido Nós tinha 55 minutos numa rádio O tesourado não queria assinar o cheque Nem de 55 minutos de rádio Quanto mais uma rádio toda Eu vou meter as caras Por quê? Porque eu tenho fé Que a minha motivação é correta Eu não sou exibido Eu não quero aparecer Eu quero apresentar o Jesus Que me curou E que me libertou Olha pro irmão e diga assim A fé não erra Se você acha que a razão não erra Diga ela erra Ela erra em não conhecer a fé Ai meu Deus do céu Hoje vai descer glória nesses Olha o que que acontece Olha o que que acontece aqui Assim olha Isabel já está com 6 meses Ela não era estéril Ela não é veinha Você era Pois é Maria Acredita Maria Vai por mim Acredita Vai no versículo 37 de Lucas 1 Que versículo é que está escrito aqui Em Lucas 1,37? Levante a mão pro céu E repita Diga Porque para Deus Nada é impossível Pega o teu milagre nas tuas mãos Leva pra dentro da tua casa Marca o dia da festa E glorifica o nome de Deus E glorifica o nome de Deus Pega o teu milagre nas tuas mãos Pega Segura o teu milagre Leva pra casa o teu milagre Porque da tua saúde cuido eu Do teu corpo cuido eu Da tua família cuido eu A razão A incredulidade A lógica de não ter mais profeta Não tem mais igreja Não existe mais valores Mas a fé diz Ainda tem igreja Ainda tem profeta Ainda tem milagre Ainda tem valores Ainda tem glória Ainda desce glória Ainda pentecoste na terra Eu posso dizer só uma coisa pra você Eu era um drogado Moribundo E calção rasgada Que comprava 10 reais De cocaína do piniquim Hoje eu sou ministro do evangelho Embaixador de Deus É inseguro Essa palavra Porque demônios vão ser queimados Nessa noite A glória do eterno vai descer nesse lugar Deus vai limpar tua casa Vai varrer Vai fazer a faxina Tudo vai mudar pra melhor Porque me explica Me explica como é que vai acontecer Eu vou te dizer como é que vai acontecer Descerá sobre ti o Espírito Santo E quando o Espírito descer Sobre a tua vida Maria E quando o Espírito Santo descer No vale dos ossos secos E quando o Espírito Santo descer No dia das primícias No dia do pentecoste A glória vai descer Vai ter línguas estranhas Pra todo lado Caco de demônio Pra todo lado Só quem acredita Na igreja pentecostal Qual é a sua diferença Qual a diferença sua pro incrédulo Qual a diferença sua Pra aquela pessoa Que diz que o dinheiro dela É o Deus dela Que fala que Que a conhecimento dele É o Deus dele Qual a sua diferença pra ele A sua diferença é que você mesmo Sendo analfabeto A sua diferença é que você mesmo Sendo pequeno A sua diferença é que você mesmo Sendo menor da casa Você acredita nas promessas do Senhor Eu não sei se você está entendendo Ei Deus falou pra Maria Disse bem-aventurada Estou bendita entre as mulheres Tu achaste graça Diante de Deus Maria Daqui a nove meses Tu vai ver o resultado E nascerá O menino E o nome dele é Josué Jesus Aquele que salva Aquele que salva Está te visitando Nessa noite Aquele que muda a história Está entrando na tua casa Espírito do Deus vivo Espírito Santo Onde tiver uma pessoa Dentro deste tabernáculo Deste santuário Onde tiver um preso Que está escutando pela rádio Agora com seu radinho de bilha Onde tiver agora Uma dona de casa Uma faxineira Um engraxate Onde tiver agora Um desempregado Onde tiver agora Um filho teu Meu Deus Que está procurando um milagre Que está esprezado Nagashara Macandaraia Essa pessoa Meu Deus Que tinha recebido Um parecer negativo Que a lógica E a razão Estava dizendo Que não ia dar certo Deus Eu te peço Visita ele agora Pega ele Meu Deus Pega ela Pega 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 Espírito de Deus Sopra agora Dentro da nave Da igreja Espírito Santo Sopra agora Dentro desta casa Deste presídio Sopra agora Dentro deste carro Meu Deus Onde teve Anagashanaraia Dentro deste quarto Na cozinha Na sala No banheiro Onde teve alguém Agora meu Deus Que está dizendo Eu não preciso da razão Eu preciso da fé Eu não vivo pela lógica Eu vivo pela fé Meu Deus Obre as janelas Você acredita na promessa Porque você Que a profecia Vai se cumprir Ai E a razão A razão Não existe lógica Não existe lógica Para a criação Big Bang Big Bang Big Bang Quem foi que causou O Big Bang Quem é que faz tudo Quem é que fez É quem fará tudo Ele é Espírito Ele está aqui Nesta noite A sua perseverança Vai mostrar a sua fé A sua paciência Vai mostrar a sua fé A sua obediência Vai mostrar a sua fé A sua oferta O seu sacrifício Vai mostrar a sua fé E o Espírito de Deus Te visita agora E te enche de paz E te dá alegria E te dá força Eu revigoro as tuas forças Hoje Diz o Senhor Vai pra casa Tranquilo meu servo Porque eu já preparei O banquete Vai pra casa Minha filha Tranquila Porque quem tu ama Voltará A tua casa E mostrarei Mais uma vez Que eu sou O teu pastor E me amando Vai assim Limear Que me amando Eu vou ir a bagaia Você nunca vai esquecer Essa mensagem Você nunca mais Vai esquecer Dessa mensagem Tudo é criado Pela fé Tudo é criado Quando você falar Nunca diga nunca Nunca diga Que não tem mais jeito Se você falar nunca Se você falar Que não tem mais jeito Você diz Que a fé Não existe E a razão Quer dizer Que a fé Não existe Até a própria razão Tem um encontro Com a fé E o Espírito de Deus E o Espírito de Deus Está sarando feridas Nessa noite E o Espírito de Deus Está fazendo mulheres Engravidarem Nessa noite E o Espírito de Deus Está abrindo portas E você terá acesso A um da nunca teve Colocarás os pés Onde nunca imaginaste Diz o Senhor E lá irás glorificar O meu nome Assim diz o Eterno A razão e a lógica Estão esperando a fé Falar mais alto A incredulidade silencia Quando a fé fala E o Espírito de Deus Hoje te enche Te dando força Te dando estratégias E dizendo Não desanime Filho meu Não desanima Minha filha Palavras contrárias A inveja Tentam parar Tentam minimizar Ridicularizar Não 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 Eu farei muito mais Do que tu possas imaginar Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou Em coração humano Aquilo que Deus preparou Para aqueles que o amam Lucas O médico Entende a fé E vive a fé O escritor De Hebreus Vai falar de pessoas Que tiveram Uma fé sobrenatural Como Abé Abel Enoque Noé Abraão Sara Isaac Jacó José Raabe Tantos e tantos outros Que venceram pela fé Abacuque Estava se intimidando Em ver aos seus olhos humanos O ímpio prevalecendo E Abacuque disse Até quando Senhor Até que Deus fala com Abacuque E Abacuque compreende a fé E Abacuque Escreve no capítulo 2 Versículo 4 Mas todo justo Viverá pela fé E Abacuque diz no capítulo 3 Ainda que o produto Da oliveira minta Ainda que as ovelhas E vacas sejam arrebatadas Do curral Eu me alegrarei No Senhor Eu exultarei no Deus Da minha salvação O apóstolo Paulo Pega a deixa de Abacuque E diz O justo viverá pela fé E Paulo não morre De naufrágio E Paulo não desiste De cumprir a sua missão Porque Paulo Todos os dias É alimentado Pela palavra A fé vence a razão A fé vence a lógica A fé transporta montes A fé ressuscita mortos E a fé traz a cura Agora pra enfermidade De quem chegou Enfermo aqui nessa noite A fé vai de encontro Aquela pessoa Que você ama hoje E vai fazer Ela começar A sentir Deus E temer a Deus Porque Eu não sentia lá Deus Do jeito que eu sinto hoje Mas alguém sentia por mim E orava por mim E profetizava Que eu ia sentir E hoje eu sinto Deus E o seu parente Vai sentir Deus Como você sente Tem pessoas que precisam Entregar a vida Ao Senhor Jesus Hoje eu quero saber Quem é você Vem aqui pra frente Vem aqui pra frente Venha 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 agora Você precisa ter um encontro Com Deus Você precisa Entregar a sua vida Jesus Você precisa Você precisa Receber esse dom Esse dom Chamado fé Você precisa receber Esse presente de Deus Chamado fé Venha Sabe o seu lugar Jesus vai mudar Sua vida Jesus vai mudar Sua história Deve ser muito ruim Ser incrédulo Deve ser muito ruim Não acreditar Só posso dizer Que é muito bom Acreditar É muito gostoso Confiar É maravilhoso Você esperar Que a qualquer momento Um milagre Pode acontecer E uma vitória Pode chegar À suas mãos Eu creio Eu creio Que ontem Quando Deus Falou pra mim Vai louvar O zino da harpa E para De se preocupar Eu creio Que naquele exato Momento Deus estava Levantando Circunstâncias Pra resolver Todos os problemas Venha pra cá Minha filha Venha pra cá Meu filho Chore Pode gemer Pode gritar Mas sinta A minha presença Falei contigo? Hein? Escutaste a minha voz? Vem minha filha Eu sou o teu Deus Eu vou mudar a tua história Tu vai sair daqui Hoje cheia Da minha paz O que passou Passou E eu estou projetando Um novo tempo Pra você viver Uma nova história Pessoas precisam Se reconciliar Hoje Se reconciliar É tão importante Como se converter Pessoa entregou A vida a Jesus Mas depois esqueceu Deixou de lado Precisa Precisa renovar A fé Hoje Precisa renovar A aliança Hoje Sai de seu lugar Precisa hoje Tomar atitude Venha pra perto De mim Diz o Senhor Eu vou mudar Tudo Tudo Eu vou mudar Eu vou transformar O deserto Num oásis Eu vou fazer milagre No vale E eu vou te manter Firme no monte Venha filho meu Venha filha minha Venha porque Eu alegrarei O seu coração E todo parecer negativo Pra todo negativo Eu vou ter um positivo Pra todo momento Que o diabo tentar Prontar contigo Tenho eu Uma honra dobrada Pra te dar Nós temos uma Quarenta e seis Quarenta e sete Quarenta e sete Quarenta e sete Eu não quero te ver Preocupado Eu não quero te ver Desanimado Eu não quero te ver De semblante Caído Triste Diz o Senhor Levanta a cabeça Dá a volta Por cima Tenha fé Acredite Faça como Noé Construa a arca Que a sua família Vai entrar Que te chamem De louco Mas a tua loucura Vai dar certo Ah é doido Só sei que essa loucura Tá dando certo Porque é pra Deus É pra glória de Deus Você que me escuta Pela rádio agora Você que me assiste Pela internet agora Você que está aqui dentro Do santuário Entregando a sua vida Ao Senhor Se reconciliando Repete essa oração Comigo agora Em voz audível Diga Senhor Jesus Eu me arrependo Dos pecados Que eu cometi Eu te peço perdão Eu peço tua ajuda Eu te confesso Senhor Jesus Como meu Senhor Absoluto O que o Senhor mandar Eu faço Como meu Salvador Único E suficiente Salvador Diga Espírito Santo Me atraia a presença De Deus Faz por mim O que eu não consigo fazer Me enche Se apudera de mim Preenche todo o vazio Me dá alegria Me dá salvação Revigora minhas forças Me ajuda a crer Espírito Santo Escreve o meu nome No livro da vida E me concede A vida eterna E a vida com abundância Diga eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Jesus Diga amém Pode se levantar Glorificando o nome Aplaude a Ele Aplaude a Ele Nessa Aplaude Aplaude mais forte Mais forte Aplaude mais forte Mais forte Senhor Mais forte As pessoas que estão aqui Na frente Aqui no meio Por favor Vão até aquela sala Lá Sala da Consolidação Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar no sofrimento Pode até sofrer Mas sofrimento passa Pode até doer Mas a dor passa Porque a tua fé Vai te levar lá pra cima Amém queridos Amém igreja Estende a mão pra cá Estende a mão pra cá Ó São nove e trinta e Nove Hoje é terça-feira Entenda bem Até sexta-feira Até sexta-feira Às quatro horas da tarde Tinha pessoas Que estavam desempregadas Escute bem Pessoas que estavam Desempregadas Estavam dizendo assim Senhor eu queria Tanto ter um trabalho Um emprego Pra eu ganhar Todo mês Sua carteira Vai ser assinada Até sexta-feira Às quatro horas da tarde Tá Uma mãe Que estava tendo Problema com a filha Sua filha Quinta-feira À noite Vai estar voltando Pra casa Nós falamos Esses dias Aqui Numa irmã Chamada Cássia Lembra? Cássia Deus Assim 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 Aí tinha um pastor De São Paulo Aqui O pastor falou Rapaz E aí Será que vai dar certo Mesmo isso daí? Aí o pastor Escutou na sexta Quando foi no domingo A Cássia Estava dando testemunho Aqui na igreja Irmão Deixa eu só falar Uma coisa pra você Eu sou homem de fé Por ser homem de fé Eu busco ler a Bíblia Todo dia Eu estou no propósito De ler um livro Da Bíblia por dia Um livro Da Bíblia por dia Ontem eu li o livro Ontem eu li o livro De Ruth Hoje eu li o livro De Cantares Apóstolo Quando chegar em Salmos 150 A mãe vai de manhã Até de noite Tá? Isaías 66 Vamos pra cima Mas eu estou com o propósito De ler um livro Da Bíblia por dia Tá? E quando Deus coloca o propósito No meu coração Eu fico tranquilo Porque é Deus Não sou eu Que estou me metendo A fazer É Deus Que está me levando A fazer Então pode se preparar Pra mais revelação Pra mais unção Pra mais poder de Deus Esses dias Que o vaso está buscando Se encher mais Amém? Amanhã a campanha da? Amanhã a campanha da? Amanhã Tá, então eu espero você amanhã aqui Tá bom? Sexta-feira começa aquela campanha lá Né? Como é o tema da campanha mesmo? E serás reconhecido como bendito do Senhor Né? E serás reconhecido como bendito do Senhor Cavador de poço Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde Que o Senhor Deus faça resplandecer A luz do seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti E que o Senhor Deus sobre ti Levante o seu rosto e te dê a paz Que acede a todo entendimento A graça do Senhor Jesus O amor do Deus que é Pai E a comunhão e as consolações A intimidade, o governo, o domínio, o poder, a unção Os milagres e as revelações E a mais doce e bendita inspiração do Espírito Santo Seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família Sobre toda a igreja do Senhor Jesus e povo de Deus Quem crê diga amém Dá um grito de glória pra ele Dá uma salda de palma gostosa pra Jesus Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma